Vamos crescer, mesmo contra a vontade, daqueles que dão corda todos os dias à suposta bipolarização. Que jeito lhes dá apresentar a disputa eleitoral entre esquerda e direita, reduzindo tudo à máxima, tudo pela forma, nada pelo conteúdo. Mas é este mesmo, o conteúdo, o elemento determinante, onde se trava o verdadeiro conflito e o verdadeiro confronto. Quais as políticas e a quem servem as políticas, é aqui que está o cerne da questão. É isto que é preciso clarificar. O verdadeiro confronto está entre a política ao serviço dos 5% mais ricos, que detêm 42% da riqueza, e a vida difícil de 2 milhões de pobres, milhares de crianças incluídas, e o confronto com os 72% de idosos e reformados, que ganham até 500 euros de reforma. O confronto está aí entre as criminosas privatizações e o controle público de instrumentos estratégicos de soberania e pela produção nacional. O confronto é e será entre as contas certas de uns poucos e a incerteza nas contas da vida de todos os dias, para uns milhares, para uns lares milhares, para a grande maioria. É esta a verdadeira bipolarização que está em jogo, é este o confronto. Do outro lado deste confronto estão todos os outros. Para lá, das diferenças que têm e dos diferentes salvadores e profetas que apresentem, estão. Como demonstra a sua ação, como demonstra as suas opções e como demonstra a sua prática ao serviço. Exclusivamente dos interesses, dos grandes interesses dos grupos económicos e financeiros. E é por isso que querem que passemos a vida a comentar tudo menos o conteúdo da política. Não contem que o PCP para alimentar ilusões, as ilusões não pagam as contas, as ilusões só servem para manter tudo tal e qual como está. Não se espera nada que possa vir do PS para combater verdadeiramente as desigualdades. E se dúvidas houvesse, estes últimos dois anos foram bem reveladores das suas opções e a quem servem as suas opções. Opções de fundo que contam com o aplauso de PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal e é na CDU que está o único voto útil, o voto que combate a direita e a sua demagógica voz grossa. Mas que pia fininho, mas que pia fininho com os donos disto tudo.